Os Cavaleiros da Távola Redonda Versão Brasileira Estúdio Liri Os Cavaleiros da Távola Redonda Versão Brasileira Estúdio Liri O seu parente já esteve aqui antes de nós Ele ainda está aqui Eu nomei Morgan Le Fay, a Rainha de Direito da Inglaterra E seu Cavaleiro Campeão Modret, Lorde das Ilhas Eu nomei Arthur Pendragon Duque de Gwent Deus a abençoe, minha irmã Deus esteja com você, meu irmão Marilyn, o esperto, mandou que nos encontrássemos e aqui estamos Como inimigos? Encontramos-nos como parentes Para colocar um fim na briga e restaurar o trono E qual de nós fala com o rei desse trono? Aquele que for o filho de Uda, Pendragon é o único rei da Inglaterra Eu sou a única nascida do casamento verdadeiro de Uter Nenhum filho nasceu com a rainha certa Ainda assim, seu pai teve um filho Nascido na vergonha Contudo, filho dele Morgan Le Fay é a herdeira certa E Modred, o verdadeiro rei Senhorita, estamos aqui para que o verdadeiro rei possa provar isso Vamos O que significam aquelas palavras gravadas na pedra? Eu sou a espada Excalibur Aquele que me tirar dessa bigorna É o verdadeiro rei de toda a Inglaterra Como sabemos se essa é a espada que conta a lenda? Se é a espada verdadeira, por que só Marilyn sabia onde ela estava? Porque o rei Uden Pendragon revelou só para mim na noite antes de sua morte Então eu devo pegar o que é meu? U, U, U U, U, U O que é isso? Billard? Essa espada não é a verdadeira. É a espada verdadeira. Isso é bruxaria. E ninguém pode dizer o contrário. Então devemos fazer um conselho no anel de pedras com os chefes de todas as terras e eles decidirão, milord. Eles vão enforcar você em uma árvore junto com toda a sua bruxaria. E ainda que você seja irmão ilegal dessa senhorita, cuide para não ser enforcado ao lado dele. Nós encontraremos novamente no conselho do anel de pedras. Rei da Inglaterra! Não é não. O quê? Ainda não. Vai ter que provar com feitos, não palavras. Coloque-a de volta a la bigorna. A B What is a Heart of? A B What is a Heart of? A Heart of? A Heart of? With a heart of furious fancies, Whereof I am commander? With a burning spear and a horse of air, By the wilderness I wander. Já chega. Minha barriga está roncando como um sino e tão vazio quanto uma promessa não cumprida. Esse seu Arthur deve estar a cem léguas do outro lado, de lugar nenhum, em uma tarefa feita de nada. Arthur é verdadeiro e homem o suficiente para cavalgar como nós em busca da glória. Meu bom Lancelot, até onde, pelo amor de Deus, o senhor vai procurar esse cavaleiro tão falado? Quem é Arthur? Até o fim do mundo ou mais? Nós já chegamos lá. É, este é o vale da morte. O próprio diabo a colocou aqui embaixo. Não mesmo, bom Lancelot, eu ouço a música da vida, doce música para meus ouvidos famintos. Quatro homens contra uma galinha. Cavalaria, esconda o rosto. Vamos embora, Simon. Vamos procurar um inimigo mais forte. Senhor, com sua partida meu espírito fica querendo, mas meu estômago pede por uma parte. Então coma e encontre-me no anel de pedras. Nós vamos ver o rei Leogranci no anel de pedras? Vamos. Mas a filha dele não. Greenever está aqui comigo agora, Berlin. Aqui no meu coração. Como sempre esteve desde que nos conhecemos ainda em crianças. E ela sempre estará até o dia em que esse coração não mais bater. Palavras bonitas. E eu a tornarei rainha de toda essa terra. Rainha de toda a Inglaterra. Ouça o canto do ovo que não gerou. De agora em diante esta é a terra de Modred. Eu vou viajar numa estrada diferente da sua. Você vá por baixo e deixe-me ir pela floresta. Não foi isso que planejamos. Mas foi isso que planejei agora. Por quê? Se um de nós for emboscado, o outro viverá para atrapalhar Modred no anel de pedras. Que Deus esteja com você. Vá com Deus. Não. É o seu sangue que Modred quer, não o meu. Fique com o seu amor. Sozinho você não vai cavalgar. Eu vou pela floresta e você vai por Belver. Ou ninguém sai daqui até o dia do juízo final. Já vi que fui padrasto de Uba Mula. Muito bem, vá pela floresta e que Deus o acompanhe. Você sempre foi mais pai para minha inteligência e força do que aquele que me criou. Sem você eu suporto a vida. Com você eu vivo feliz. Vá com Deus. Por que caminho Arthur seguiu? Pela floresta. Senhor, qual a minha recompensa? O senhor prometeu ouro suficiente para me calar. Havia ouro suficiente na cristandade para calar um traidor? Podem executá-lo. Pela floresta. Não! Me larguem! Não! Não! Aqui nós nos separamos. Avise-me no Anel de Pedras quando Arthur estiver morto. Dentro de uma hora. Modred, aonde você ia sem mim? Ao Conselho dos Reis no Anel de Pedras. Eu não a quero lá. Por que não? Sua vida pode estar em perigo. Aonde você vai, eu também vou. Será que ainda tenho que dizer mais alguma coisa? Por que se atrasou, senhor cavaleiro? Ora, eu estou muito atrasado? Estou esperando o senhor aqui desde a madrugada. Deus, mas como eu poderia saber? Devia ter sabido por mágica. Por mágica? É véspera de maio. Eu fiz um pedido no lago para vir um cavaleiro e me levar embora. E o cavaleiro sou eu? É claro que é. Posso perguntar o seu nome? Helene. De que lugar? De Astolat. Chegue mais perto. Talvez queira cavalgar. Para onde vai me levar? Para sua casa, se me disser onde é. Eu disse quem sou, mas o senhor ainda não me disse quem é. Eu sou Lancelot de Lake, filho do rei Ben de Benwick. Onde é Benwick? Na França. Então o que está fazendo na Inglaterra? Eu vim procurar um grande herói chamado Arthur Pendragon. O que vai fazer quando encontrá-lo? Cavalgar o mundo selvagem ao lado dele. O que vai procurar nessa cavalgada? Gigantes e unicórnios. Além da Inglaterra, o mar de ursos brancos e baleias bruxas. Além do mar, as Ilhas da Alegria, onde ninguém fica velho. Foi o que Garret da Arpa me disse em suas músicas. Você tem esposa? Não. Então eu vou ser a sua esposa. E um dia você vai voltar para me levar às Ilhas da Alegria. O que é? Não se preocupe. Quem está aí? Apareça e identifique-se. O que quer comigo? Por que está se escondendo como um patife? Então é um ninho de patifes. Bem, senhores, peguem suas espadas antes que meu amigo chegue. Cinco contra um é tudo que Arthur poderia esperar. Você é um dos homens de Arthur? Até a morte! Mate-o! A lista está aberta. Quem é o próximo a cair? Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí? Então se afaste. Não, enquanto eu viver. Eu exijo uma luta justa, eu exijo! Luta justa? Uma emboscada? E agora? Agora, moça. Vou levá-la para casa. Aquele intrometido de novo. Eu agradeço muito a ajuda de que eu não precisava. Suas palavras são corajosas, mas nada agradecidas. Então nega que estragou a minha luta? Está procurando outra? O senhor não me deve uma. Vamos, pague suas dívidas. Com espadas maiores, se quiser. Sra. Sra. Lancelot, estou com fome. Eu estarei com você em um minuto. Cuide-se para que ela não veja a morte de um cavaleiro. Não vai. Seja com a morte. Seja com a morte. Seja com a morte. Seja com a morte. Não vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Arthur? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E você fica? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?